Olá a todos que estão nos ouvindo, vamos falar hoje sobre a vida que amamos. A vida que amamos pode ser fugaz, pode ser sagaz, mas é bela em tudo que se faz. Nesta vida que amamos, temos sorrisos, temos soros, temos alegrias, temos tristezas. Alimentamos do que nos traz destreza, tudo que Deus nos abençoa possa contagiar a outros, na mesma sincronia. Esta é a vida que amamos, entre trancos e barrancos vamos atravessando vales, pois com Deus superamos todos os mares. Eita vida que amamos, sempre com idas e vindas, mas sempre bem vivida. Assim vamos nos contorcendo entre tantos espinhos e mazelas, nesta grande viela chamada de vida. Bom, vivamos do melhor que possamos desfrutar, porque gira roda, roda gira e continua a viver esta linda e divina vida. Shalom Aleixem